Então tu quer cortar o Rio de Janeiro e jogar ele no Oceano Atlântico, cara? Olha, cara, eu acho, cara, que se de repente tiver uma intervenção séria no Rio de Janeiro, séria, intervenção séria, duradoura, com o objetivo de fato de resolver... O que você está chamando de intervenção? Irmão, vamos lá. Se a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça estão comprometidos, você consegue acabar com esse problema? Negativo. Tu não consegue. Tu nunca vai acabar com o problema. Você tem que trazer pessoas de fora do Rio de Janeiro que não tem nada com aquilo ali, cara. Então, se tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro, não é igual foi em 2018, botar blindado na rua e tal. Você precisa trazer um desembargador, sei lá, de Pernambuco, para trabalhar nos processos do Rio de Janeiro. Tudo isso daí é legal? Você precisa trazer o policial de inteligência de outro lugar e filtrar alguns bons, ainda que restam ali no Rio de Janeiro, para dar cana nos caras que estão comprometidos. Senão você não prende, cara. Então, Igor, o que o Glauber está falando é muito parecido com o processo de limpeza da Polícia Colombiana na época Escobar. Metade do efetivo da Polícia Nacional Colombiana, metade, 50%, foi expulso. Senão, a Colômbia não andava. Então, teve uma reforma no aparato policial, teve o envio de bandidos da Colômbia para os Estados Unidos, teve o Plano Colômbia com mais de 30 bilhões de dólares investidos, uma série de ações. Agora, certamente, uma única ação não vai funcionar. E não é a ação... Que bom que o Glauber já se rendeu a isso. O Glauber já está fechado comigo aqui, que não é só Polícia Militar e Polícia Civil. É Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, TJ, Alerj. E, de repente, imprensa também. Uma série de... Todo mundo. Refazer o Rio, né? Quantas operações... Imagina os caras corromperem o Glauber. Eles corrompem logo dois bagulhos. Um canal de comunicação e um polícia. Pois é. Está valendo o grande trabalho. Mas olha só. Mas agora, tu imagina corromper o Rodrigo Pimentel, irmão. O cara tem 15 anos de Rede Globo, conhece o Rio de Janeiro na palma da mão. Aí joguei para tudo. Pelo amor de Deus. Joguei para tudo, né, irmão? Ô, Igor, cara... Qualquer lotezinha ali na barra, ali no Jacarepaguá. Não, não. O Pimentel não gosta disso, não. O negócio do Pimentel é a Lagoa, a Geblon. Ontem eu fui no Glauber com o tênis furado. Você viu, né, cara? Eu fui com o tênis. O melhor tênis meu de corrida estava furado. Uma cara de morador do Lebron, um shortinho bem aqui na coxa, assim, sabe? Com o tênis. E aí ele mostrou o furo só para passar a batida. Mas o que eu quero dizer, cara, é o seguinte. Muitas operações no Rio de Janeiro têm como destaque o Ministério Público. O GAECO e tal. Tu vê em São Paulo aqui também. Tem o Ministério Público. Então o Ministério Público tem um papel importante. Mas se esse Ministério Público ele tiver comprometido, se tu já tem a polícia corrompida ali, ferrou, irmão. Não vai ter nada. No caso da Marielle, o Ministério Público teve um papel importante ali para identificar a Oressa como executor. E para identificar também o escritório do crime como um todo. O escritório do crime. A linha que conduz o escritório do crime, Rio das Pedras, é a linha das promotoras. É a linha das promotoras. O escritório do crime está mais para a milícia ou para o jogo do bicho? Milícia, milícia. Agora explica para o Igor também e para o público, depois que elas identificaram esse reduto de bandidos, o que aconteceu com elas? Diga para o público. É, o Pimentel levanta isso lá no nosso podcast, na nossa conversa, que a Sibir e a Letícia, duas promotoras. Elas pediram para sair do caso. E elas alegam intervenção externa, interferência externa muito forte. Agora, o que isso quer dizer? Só elas para poder responder. Mas se... Porque são duas promotoras corajosas... E que tem história. E que tem história de combate. Se elas alegam que estão sofrendo algum tipo de pressão, eu não disse ameaça, tá? Eu quero saber de onde vem essa pressão. Porque o Ministério Público é um órgão montado, constituído, para não sofrer pressão. A Constituição de 88 garante ao promotor a imovibilidade. Eles possuem lá um aparato de proteção mínimo de agentes para protegê-los e tal. Então, se duas promotoras corajosas, como disse, elas pedem para sair, elas estavam com confiança total da família de Anderson Marielle. Elas verdadeiramente tinham produzido muito no processo, né? Você sabe disso. Se ela levanta a mão e sai, e eu sou a sociedade carioca, eu sou a imprensa, eu sou o que for, eu quero saber por que ela saiu. Porque, sinceramente, elas saíram por algum tipo de pressão inimaginável. Um monte de coisa que eu quero saber sobre isso aí. Se você tem o investigador envolvido com o executor, como que tu vai chegar à solução desse crime? Não, fodeu. Não vai. Se você consegue, no caso que o Pimentel já levantou essa bola várias vezes, e eu tenho chutado ela algumas, que é sobre a DH do Rio de Janeiro. A DH do Rio de Janeiro, o que é a divisão de homicídio da capital? É uma concentração numa especializada. Então, o cara que morre em Bangu, quem vai resolver é a DH, certo? Porque Bangu ainda pega ali a DH. Sim, a DH, sim. Então, no passado, não tinha especializada a divisão de homicídio. A delegacia local ia investigar o caso. Beleza? O que é vendido e o que, por algum momento, eu comprei essa ideia também, e eu até acho que especialização é positivo para a polícia. Mas tem um grande problema, que é a centralização do poder. A centralização, não do poder, mas... De quem vai investigar, de para onde vai. Porque recumula? Porque fica um montão? É por quê? É porque é o seguinte, cara. Se tem uma estrutura corrompida, vamos lá, voltando à contravenção, que é o melhor exemplo. Se o contraventor, o bicheiro, for acertar as contas dele em Bangu, em Campo Grande, em Realengo, no Valqueiro, na Barra, ele precisa acertar só com um, que é o cara da divisão de homicídio. No passado, ele teria que acertar com o delegado lá em Campo Grande, lá em Realengo, lá no Valqueiro, lá na Barra. Com o Barbarato. Glauber, eu nunca tinha pensado sobre isso e concordo contigo. Realmente, porque a ideia da DH é dizer o seguinte, a delegacia de bairro está preocupada com roubo de carro, com furto de carteira. Ela não é especializada, porque o homicídio exige muita especialização. aí montaram a DH com 220 policiais, mas concentraram em formação, poder e num ambiente de corrupção, que é o Rio de Janeiro, isso se torna perigoso. Realmente, eu até assumo uma DH em Curitiba, em Florianópolis, num estado onde as coisas... Você entende, Diego. Então, assim, se está comprometido, o que acontece? Facilitou a vida dos caras. Então, ela é uma divisão de homicídio poderosona que pega uma região grande. Ela não atua só na Baixada, porque tem a delegacia... Tem a delegacia da Baixada e tem a Edilíterói que pega São Gonçalo. Cara, se tu fechou com os bichegos, é bom, passe livre. Aí, vamos lá. por que que não investigam... Por que que não tem resolução em crime que tem a contravenção envolvida? Pimentel falou pra mim no podcast. Corrupção. Omissão. Omissão. Ou medo, covardia. Corrupção. Ou complexidade da ação. Aí, eu vou te falar aqui. Corrupção, nós já falamos, a omissão que pode ser uma corrupção velada também, né? Eu não faço. Fiz que eu não vi. Isso, exatamente. E a complexidade da ação... Tem a guerra da carne também, né? dos corpos, joga ali. E a complexidade da ação também tem um problema muito grande aí, cara, que é o executor não é o bichilho que você viu descendo. Não é, não é me fudendo. O executor, quem é? O segurança dele. Quem é o segurança dele? É o polícia. O polícia, pô. É, mas calma, só um devagar com a dor, porque nós chegamos à conclusão que é mais complexo que isso ainda. Ele chama o segurança dele e fala, contrata alguém que vai contratar alguém que vai contratar alguém que vai contratar alguém. Vai tornando cada vez mais complicado, mais longe. Se a delação do Lessa for verdadeira, como assim, Rodrigo Pimentel? Não, porque eu tenho... Mas fecha esse ponto, cara, por favor. É, vai fechar. Fecha esse ponto, se a gente entra no caso da Marielle, porque é isso que ele vai falar e é importante. O que o Lessa diz? O Lessa diz que o Brasão chamou o Robson Peixe, o Robson Peixe, o Robson Peixe chamou o Macalé e o Macalé chamou ele e ele chamou o Elcio Queiroz. Olha, se a polícia civil conseguir prender um, vai ter que ter um trabalhão para puxar. E muitas das pistolagens do Rio de Janeiro ocorrem da mesma forma. E o Macalé foi assassinado. Ou seja, o cara que contratou o Lessa ainda mandou matar o Macalé, sabe? Então, assim, na linha da delação e na linha de puxar a corrente que fica complexo, não vem.